A síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado por diversos tiques físicos e vocais, como termos obscenos ou afirmações depreciativas e socialmente impróprias. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal, e dessa vez estou trazendo aqui mais um vlog. E o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora, pessoal, que eu vou estar falando sobre as guerras que tem no nosso mundo. Por exemplo, é Pepsi vezes Coca, Todd vezes Nescau, Naruto vezes Dragon Ball, eu vou falar tudo que eu tenho muita raiva disso, beleza? Mas antes de tudo, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, senta o dedo no like, e vamos nessa! Bom pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre essas guerras que tem no nosso mundo, tipo, várias coisas. Primeiramente eu vou falar sobre Todd vezes Nescau. Bom pessoal, eu vejo muita gente no Facebook, em vários lugares, falando que prefere Todd, aí eu prefiro Todd, e outras pessoas eu prefiro Nescau, velho, isso aí é uma perca de tempo, velho. É verdade. Qual é a graça? Você, cada um tem sua opinião, velho, cada um tem sua opinião, você, se você gosta de Nescau, vai tomar Nescau, então se você gosta de Todd, toma Nescau. Eu não estou falando nada para vocês ficarem bravos comigo, eu estou falando que cada um tem a sua opinião. Sabia não? Mas o que eu não gosto é de gente brigando no Facebook, porque tem gente que coloca assim, desse lado aqui Nescau, desse lado aqui Todd, você dá rá rá no Todd e amém no Nescau. Gente, isso aí é uma perca de tempo, porque cada um tem sua opinião, entendeu? Cada um tem sua opinião, e não precisa estar fazendo joguinhos para ver qual que tem mais, eu vou até pesquisar aqui no computador, e eu vou pesquisar aqui só um pouquinho, vou pesquisar Todd, vezes, escrevi até errado que eu estou com raiva, Nescau. Qual o melhor? Vamos ver qual que é o melhor. Quem acompanha o Twitter, sabe que de vez em quando uma polêmica é implementada por alguns usuários brasileiros, ficam o resto da tarde discutindo o assunto, isso é verdade, ficam discutindo o assunto, com muita dedicação, foi o que aconteceu na manhã desta quinta-feira, quando aconteceu, quando alguém resolveu questionar aos internautas qual a chocolatada é melhor, Nescau ou Todd? Isso aí que dá raiva, qual a chocolatada é melhor, cada um tem sua opinião. Às vezes não. Eu não sei se você vai, não me julgue por isso, eu só quero expressar a minha opinião, o que eu acho. Na minha opinião, eu gosto muito do Todd, porque o Todd, fica umas bolinhas, você bota uma colher de Todd, fica branco, uma colher de Nescau, fica tudo preto. Isso parece racismo até, entendeu? Eu gosto de Todd, porque fica branco, e ficam as bolinhas de Todd, de chocolate em cima, adoro aquelas bolinhas, e Nescau eu gosto também, porque é bem mais forte, mas eu prefiro muito mais os dois, eu prefiro os dois, porque eu não gosto de tentar fazer essas guerras aí. E vamos sair desse assunto aqui, agora vamos por a Coca-Cola vezes Pepsi, eu vou até pesquisar aqui de novo, qual que é a melhor. Pera aí, não, isso aí não tem comparação mesmo. Pera aí, já vou expressar a minha opinião. Coca-Cola, pera aí, Coca-Cola vezes Pepsi, qual o melhor? Bom, vamos ver, Coca-Cola vezes Pepsi, qual o melhor? Nem tem aqui, eu achei. Coca-Cola ou Pepsi, qual é a melhor refrigerante? Ambos são os campeões de venda, e tem gente que prefere tanto um quanto o outro. Se eu fosse levar em conta suas vendas, a resposta seria clara, Coca, viu, velho? Quem vende mais refrigerante é a Coca-Cola, é óbvio. Mas a Pepsi tem um gosto mais doce que agrada muita gente, inclusive ganhando a maioria dos testes cegos. Quando você experimenta várias coisas sem saber qual é qual, eu preciso apontar qual é a melhor. Véi, na minha opinião, sinceramente, eu prefiro muito mais Coca-Cola, velho, porque Coca-Cola, velho, Coca-Cola é Coca, mano. Imagina só, velho, eu jogo muito futebol, acho que você sabe que eu jogo futebol. Caralho, o maluco é brabo, porra. Imagina você sair do seu futebolzinho e tomar uma Coca bem gelada com limão e gelo, velho. É verdade. Nossa, não tem nada melhor. Ontem eu fiz isso, velho. Tipo, eu prefiro muito mais Coca-Cola. Me desculpem, quem vocês aí que gostam de Pepsi, me desculpem, mas eu amo Coca-Cola, velho. Porque, claro, uma Pepsi bem gelada é boa também, mas na minha opinião eu prefiro Coca-Cola, tá bom? Cada um tem sua opinião, pessoal. Beleza? Sim. Vamos ver agora o terceiro e última guerra que tem. Naruto vezes Dragon Ball, velho. Nossa, eu vou até pesquisar aqui. Naruto vezes Dragon Ball. Quando na minha infância eu assistia muito Naruto, na minha opinião, eu acho, é por causa que eu nunca assisti Dragon Ball, eu assistia Naruto, eu vivia a minha infância inteira assistindo Naruto, duas franquias japonesas mundialmente importantes ainda continuam impactando gerações, ambos classificados como Shonen, mas com propostas um pouco diferentes. O mangá de Dragon Ball estreou em 1974, enquanto Naruto é original de 1997. A história de ambos os universos continuam em andamento, Dragon Ball é super Moruto, Naruto, Next Directions. É, velho, isso aí é uma guerra que nunca vai acabar, Nescau vezes Toddy, Pepsi vezes Coca-Cola, Naruto vezes Dragon Ball. Velho, é que nem Inter e Grêmio, qual o melhor, mano? Eu, como vocês sabem, eu já fiz vários vídeos aqui com a camiseta do Grêmio, eu sou gremista, velho, eu sou gremista, timão do coração, mas eu não quero desmerecer o Inter, velho, porque o Inter é Inter, e Grêmio é Grêmio, o Grêmio não tem nem comparação com o Inter. Bom, mas eu não vou falar muito de futebol, porque tem três coisas que não se discute, que uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que tem três coisas que não se discute, política, futebol e religião. É verdade, quer dizer, às vezes não. Essas três coisas não se discute, porque cada um tem sua opinião, é a mesma coisa que religião, tem um que é católico, outro é evangélico, outro é budista, outro não sei o que lá, e é que nem futebol, cada um tem um que é gremista, outro é colorado, outro é São Paulino, outro é fluminensino, eu não sei se existe essa palavra, fluminensino, e política, tem gente que votou no Bolsonaro, tem gente que votou no Lula, tem gente que votou, peraí, o Lula não concorreu, o Lula está preso, tem gente que votou no Haddad, então pessoal, essas são as rivalidades do dia a dia, beleza pessoal? Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, senta o dedo no like, e vamos nessa!